Então esse aqui é um vídeo comunicado onde eu estou informando aos meus seguidores que eu fiquei possibilitado na plataforma TikTok de publicar vídeos por 24 horas, em detrimento que eu tive um vídeo meu qualificado como o violador das regras, onde eu prontamente contestei, primeiramente direto no vídeo, onde eu creio que essa contestação seja feita uma análise manual, por parte da ferramenta e não uma análise de robô e foi se mantido a punição e eu também contestei de forma escrita manual através da aba das dúvidas, dúvidas, perguntas e respostas da plataforma e até agora eu não obtive resposta quanto ao banimento, já se passou as 24 horas, então você já ficou improdutivo, onde eu publiquei um vídeo de evangelismo, um vídeo que fala do amor de Jesus, um vídeo de apologética quanto às questões macro de ateísmo, mostrando a existência da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, e logicamente quanto a Deus, uma vez Jesus sendo a segunda pessoa da trindade, e a plataforma classificou esse vídeo como abusivo e violento, onde que ali em nenhum momento foi se utilizado disso, inclusive com termos como atividades ilegais, mercadorias, não regulamentadas, então eu vou deixar na aba comentários o link direto para o YouTube, aonde está esse mesmo vídeo que foi publicado aqui e o TikTok disse que violava as regras, está normalmente no YouTube, não recebeu bandeira classificatória nenhuma quanto a esse vídeo, e eu aproveito para alertar os meus seguidores ou qualquer pessoa que venha deparar com esse vídeo no campo For You, que se atentem que nós estamos vivendo uma guerra no mundo espiritual, e que estamos sofrendo pequenas distrações, pequenos brinquedos como Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, enquanto que a verdadeira guerra é no mundo espiritual. Então eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, peguem esse link que está na aba comentários, joguem no seu browser, vão no YouTube, assistam o vídeo também, deem um like lá, se inscrevam no canal, no meu canal no YouTube, e assim nós estaremos dando a resposta àqueles que querem nos calar. e eu agradeço e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.